No Ceará quando chove, fartura tem a granel Tem muito arroz e feijão, tem cana pra fazer mel Mas dói que só magoada, amarga que nem de ló Ver o rio secando e a terra levanta pó No Ceará quando chove, fartura tem a granel Tem muito arroz e feijão, tem cana pra fazer mel Mas dói que só magoada, amarga que nem de ló Ver o rio secando e a terra levanta pó